E aí galera, beleza com vocês? San aqui no início do vídeo para informar que agora temos também um segundo canal onde eu posto conteúdos diários sobre Free Fire e Brawl Stars. Se você por acaso gosta de um desses dois jogos, conheça o meu canal secundário. O link está na descrição do vídeo. Fala aí pessoal, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Boss. Galera, o seguinte, estamos aqui com o Selly Face para começarmos mais um episódio, o episódio número 2. Nossa série está indo muito bem, muito obrigado a todo mundo que está engajando aí nos vídeos, que está comentando, que está deixando o like e que está assistindo, né? E sejam muito bem-vindos também aos novos inscritos que estão vindo pela série. Garotado, aqui é o seguinte, a gente vai em episódios agora e vamos ver o que tem de novo aqui pra gente. A gente vai começar então hoje o episódio número 2 e vamos começar aí, cara. Vamos ver como é que está. Eu nem comecei como é que uma pergunta dessa pra mim. Vamos embora, pessoal. Vamos saber o que vai acontecer. No último vídeo aí a gente viu o que aconteceu, eu não vou falar. Quem viu, viu. Quem não viu ainda, vai lá, confira, pra não ficar perdido aqui na história. Vamos lá. Sal. Selly, onde você está? Bora aqui. A gente está em algum lugar muito claro, né? Tem pássaros ao chão, voou, não está mais no chão, voou. Vamos embora, cara. Um piquenique, mano. Será que é a mãe dele? É a mãe dele, cara. Não vá tão longe, docinho. Eu quero ver cachorrinhos, mamãe. Não está ouvindo ele? Por que não espera seu pai? Por que não espera seu pai chegar? Ele vai chegar a qualquer momento. Mas eu quero muito ver. Por favor. Por favor, eu posso ir brincar com cachorrinho? Ah, tudo bem, Sal. Me dá um segundo para mim pegar a bolsa. Então podemos ir juntos. Ip! Vou esperar ali nas árvores. Se eu souber onde tem árvores aqui. Deve ser pra frente, cara. Vamos avançando aí, mano. É, estou escutando um doguinho latindo ao fundo, mano. Adoro doguinhos, cara. Doguinhos em jogos sempre cativam demais, mano. E a floresta está ficando muito fechada. Tem alguém me observando dentro do mato, cara. Meu rosto está derretendo a carne viva. Está puro sangue, mano. Olha aqui a cara do moleque. Como é que está, mano? Você é louco? Está tudo acabado. Bolsas no chão. É, ossos também. Aqui é o carro de uma ambulância. Será que é a ambulância do último vídeo? Vamos ver aí. Entramos nela. Muito obrigada por vir me ajudar com o banheiro. Sem problemas, senhora Sanderson. Eu vou desentupir bem rápido. Caraca, mano. É a senhora Sanderson do último episódio, cara. Quem assistiu o último vídeo, está ligado o que aconteceu? Se não assistiu, vá assistir. Depois volta aqui nesse ponto. Bora lá. Maravilhoso. Novamente, Herman tomará conta disso. Mas infelizmente, seus dedos se tornaram cascas de banana. E a esquina é perigosa demais. Eu entendo. Muito obrigada, Larry. O banheiro é bem ali. Ali é de onde? Não tem como interagir com ela. Não tem como conversar nada com ela nesse momento. Vamos avançando. É o banheiro aqui. Não posso nem acessar a outra sala ali. Vamos ver aí. Nossa. Estupidou. Eita, preula. Meu Deus. Caraca, mano. Eu me assustei aqui um pouco. Normal, né? Tem um olho ali no chão, cara. Tem como subir. Mas eu vou avançar. Cara, que que é isso, mano? Pônei. Que pônei mais lindo, cara? Você aí. Por favor. Help me. O que houve? A água parou. Tanta sede. Não se preocupe. Eu sei como consertar isso. Por favor. Se apresse. Cara, se apresse certo. Como é que eu vou salvar esse pônei, cara? Se é que... Se é que eu não sei se eu quero salvar isso, mano. Tá. Vamos subir as escadas. Pra ver se a gente consegue salvar esse pônei, mano. Esquerda, direita. Vamos pela esquerda, mano. Não temos nada. Apenas essa escada para subir. O que que é esse interruptor, mano? O que que isso faz, velho? Não faz nada. Não funcionou, aparentemente. Tem duas escadas. Vamos pegar essa daqui. Já tá uma aqui mesmo. Pode ser que leve para um local só. Será que aquele interruptor serviu para alguma coisa? O que que vocês acham, hein? Tem outro... É um puzzle. Essa daqui funcionou, né? Vamos descer e ver se algo aconteceu. Cadê o interruptor? Funciona. Não funcionou. Tudo bem. Tudo bem. Vamos subir. Ver se o interruptor da parte de cima ainda está ligado. Se está funcionando. Está funcionando ainda. Beleza. Para esse lado tem o que mesmo? Não tem nada. Então vamos subir. Para ver se tem algo acima. Nada aqui. Temos outro interruptor. Alright. Funcionou. Então, padrão. O interruptor da parte de baixo deve funcionar agora. É assim que a gente espera que funcione, né? Para quem está querendo salvar alguém, até que está sem pressa, né? Poderia estar correndo um pouquinho. Alright. Funcionou. Vamos lá. Vamos lá ver como é que está o pônei. My little pônei do capeta. Vamos lá. Ah, já não tem como mais acessar a parte de cima. A água. Alagou tudo aqui. Cadê o olho? O olho ainda está lá. Está boiando. Beleza. Água bonita, cara. Vou falar nesse, né? Olha o pônei aí. Tá, o pônei se viu como um caminho aqui para a gente, né, cara? Não esperava por isso. Olha aí, ó. A privada. Braba, né? Sai. No caso, a gente consertou a privada dela. Dá. Ele viu a cena de alguém assassinando a senhora Sanderson. A gente pode sair. Eu posso sair ou posso avançar? Olha só, velho. Ela está aqui no chão, mano. Mano. Vou até devagar. Vai que ela puxa a minha perna, velho. Eu não tenho como. Eu não tenho como fazer nada aqui. Só pegar o bico. Pegadas de sangue ao chão. As pegadas aparecem nesse ponto. Ah, que bacana, velho. Olha quem é que está aqui. No último vídeo, a gente descobriu, então, que ele não era o culpado, né? A gente acha que ele não é o culpado. Só que o Saul pensa que ele ainda tem prova suficiente para dizer que ele não foi o culpado. Vamos descobrir aqui. Saul, chegue mais perto. Não, quero não. Daqui está bom. Tenho algo para te mostrar. Que bizarro. 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 Eu acho que é a palavra que mais... Eita, meu Deus. Seu Exterminador do Futuro? Que negócio é esse? Me recomendem jogos assim. Pelo amor de Deus. Recomende. Destroçado. Recomende sempre jogos com histórias assim bacanas para a gente trazer para o canal, cara. Cara, você ainda está tendo aqueles pesadelos? Eu não tenho tantos assim desde que minha mãe morreu. Eu realmente acho que é esse prédio. Tem algo estranho nele. Cara, eu sei que você é bem insistente sobre isso. Mas eu não acho que esse prédio é assombrado. Eu estive aqui a maior parte da minha vida e nunca vi fantasmas. Mas... Mas o quê? Bem, já nos conhecemos há um tempo. Então, tenho que te mostrar uma coisa. Vem. Tá, vamos ver se tem alguma coisa aqui para... Eu poderia ir para a sala de sala, mas eu não vou não, cara. Eu vou acompanhar ele aqui. Agora a gente pode ir para a parte de trás. Opa, voltei para falar e ele saiu, velho. Aqui no Nordeste tem muita neve, cara. Eu estou até enjoado de ver neve por aqui. Uou, como nunca me encontrou sobre isso. É onde eu vou quando preciso ficar sozinho. É meu forte da solidão. Ah, uma casinha na árvore, um forte. Irado, mano. Vamos lá, vamos subir. Uma casa na árvore. Isso é tão legal. Eu sempre quis uma casa na árvore quando eu era mais novo. É, meu pai construiu isso para mim antes dele desaparecer. Espera, o quê? O que quer dizer desaparecer? Num dia ele estava aqui e tudo estava bem. No outro ele sumiu. Sem bilhete, sem nada. E todas as coisas dele ainda estavam aqui. Suas roupas, suas ferramentas, sua carteira, sua habilitação, tudo. Ele desapareceu. Ele só desapareceu. Caramba, eu sinto muito, Larry. Eu sinto que é tão difícil. Quer quão difícil? Seus pais não se davam bem? Não, meus pais se amavam. Eles raramente se brigavam. Não é o que parece. Meu pai não nos deixou. Mesmo que minha mãe escolha acreditar nisso, eu sei que ele nunca nos deixaria assim. Ele nos amava. Eu acredito em você. Então, o que você acha que aconteceu? Veja, você sabe que eu geralmente não sou supersticioso. E eu sei que você e Chucky juram que os apartamentos são assombrados. Mas, bem, eu acho que é outra coisa. Tipo o quê? Eu não contei sobre isso para muita gente, mas eu sei que eu posso confiar em você, Sal. Eu sei que você não vai me julgar. Claro que não. No dia antes deles aparecerem, eu fiz algo que não me orgulho muito. Meus pais compraram uns fogos de artifício e me falaram. Muitas vezes para esquecer, esperar por eles. Para não brigar sozinho. Para não brincar sozinho. Mas eu não consegui resistir, cara. Eu acendi alguns e um deles entrou na janela aberta da senhora Gilson. Eu matei o coelho de estimação dela. Meu Deus! Ô cara, isso é pesado demais, cara. Sim, então eu corri para chegar a senhora Gilson e ela estava gritando comigo como uma louca. Como se eu precisasse de uma razão para irritar aquela velha. Mas eu me senti horrível. Pobre coelho. De qualquer forma, quando eu estava descendo pelo elevador, foi quando eu vi o demônio. Quê? Ele me alcançou e tocou meu ombro. Eu tive esse calafrio pelo corpo todo. Eu me assustei pra caralho. Cara! Eu achei que eu estava ficando louco. Ele se foi tão rápido quanto chegou. Assim que as portas abriram, ele me amaldiçoou pelo que eu fiz e me amaldiçoou. Tudo na minha vida ficou fodido depois daquilo. Meu pai sumiu. Minha mãe parou de falar comigo por um tempo. Tive que passar duas semanas em deteção infantil por ter matado aquele coelho. Minha bicicleta foi roubada. Eu tive que faltar tanto na escola que fui obrigado a ter aulas de verão. Foi uma coisa horrível atrás da outra. Desde então, coisas muito ruins aconteceram comigo ou ao meu redor. Então você acha que essa maldição levou seu pai para longe? Eu sei como isso soa, mas é verdade. É tudo minha culpa, meu pai, o coelho, a senhora Senna, são tudo. Uou, calma lá, cara. Mesmo que existe a maldição, você não pode se culpar por todas as coisas ruins que acontecem. Não é tudo sua culpa. Como era esse demônio? Não era nada parecido com qualquer coisa que eu já tinha visto antes. Era como uma sombra se movendo, toda preta e esfumaçada. Mas tinha a forma de um homem. E os olhos eram a parte, a pior parte. Aqueles olhos vermelhos que olhavam atrás de você. Caralho! O quê? Eu também vi! Eu também vi o seu demônio. Impossível! Quando? Eu juro! Eu vi no prédio. Como você descreveu o apóstolo que também estava conectado aos outros fantasma? Não sei, cara. E se nós quebrarmos a sua maldição? Como a gente faria isso? Talvez temos algumas pistas de como possa te ajudar. Talvez eu tenha algumas pistas de como possa te ajudar. Podemos tentar descobrir mais sobre os fantasma. Ver se conseguimos achar a origem disso tudo. Claro, por que não? Não tenho nada a perder? Na verdade, é. Nada a perder. Já está tudo lascado mesmo, né? Pior não pode ficar. Ou pode ficar. Só vamos saber se continuarmos, né? Bom, ao fundo, aparentemente, temos uma foto ali da mãe dele e do pai dele, né? Isso é bom ressaltar ali que o pai dele tem um bigodão ruivo, né? Vamos ver aqui. Minha mãe não queria nenhuma coisa do meu pai na casa, então eu trouxe tudo para cá para quando ele voltar. Por isso que tem uma foto dele aqui. Tem outra foto dele aqui também, ó. Tem a foto dele. Ó, rapaz, dá para acessar. Olha só que legal, hein? Ué, hum, isso é estranho. Por que apareceu o Gearbox ali? O Game Boy? É, lá dos primórdios, lá do Game Boy. É, não tem pra caramba, mano. Eu achei um cartucho estranho de Gearbox nos achados e perdidos há um tempo. Eu acho que ele reage à atividade paranormal. Essa foi uma das últimas fotos que tiramos juntos. Não muito antes dele desaparecer. É melhor continuar olhando. Vamos olhando aí, pessoal. Vamos olhando aqui. Temos, peraí, 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 peraí. Tem um gabinete. Temos um baú. Vamos no primeiro gabinete. Nada de útil no baú, então. Bom, no baú. Ah, tá. Eu consigo acessar. Vamos por partes. Algumas revistas de natureza. Parece que o pai do Larry é um oposto do meu pai. As revistas são velhas de seis anos atrás ou mais. Mas parece muito útil. Vamos ver o que mais tem aqui. Beleza, temos bilhetes aqui. Uma jaqueta de couro tem dois ingressos velhos de um show no bolso. Acho que é daí que vem o gosto musical do Larry. Parece uma boa forma de se conectar. Acho que nunca assisti nenhum show na TV com meu pai. Muito menos ao vivo. Caraca, que bad, velho. Temos alguma coisa escondida aqui. Tem uma caixa estranha aqui. Parece bem fechada. Vamos pegar, que a gente já olhou tudo, né? Vamos pegar aí. E o... Vamos chamar de Game Boy, tá? E o Game Boy acusou alguma coisa paranormal ali. O que tem na caixa? Não tenho ideia, cara. Pertecia ao meu pai. É um tipo de caixa quebrada. Nunca descobri como abrir. Parece que tem uma peça faltando. Ah, sim. Você tá certo. Eu nunca notei isso antes. Se importa se eu ficar com isso por um tempo? Não, vai fundo. Legal. Bom, então aqui a gente conseguiu... Pera aí. Só me lembre de me avisar se você conseguir abrir. É claro. Bom, conseguimos então a caixa aqui, ó. Uma caixa de quebra-cabeça que pertencia ao pai de Larry. Está faltando uma peça, então não posso abrir agora. Beleza, conseguimos a caixa aí. A gente tem que arrumar uma maneira de abrir ela. Eu acho que não vai estar no baú, né? Não, não vai estar no baú. Aqui é a foto que a gente pode acessar. Será que não é como mexer? Olha aí, cara. Pessoal, reparem que aparece o Game Boy lá em cima. E o Game Boy é como se identificasse alguma coisa paranormal, né, cara? Bom, a gente não tem nada pra ficar... Está ficando bem frio. Deveríamos voltar agora. Pronto. Agora você... Pronto. Quando você estiver... Estou pronto quando você estiver. Vamos sair. Pessoal, não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante pra continuação da nossa série, viu? E ajuda demais o canal. Principalmente com as divulgações e novos inscritos interagirem também com a série. Tem uma câmera de segurança, hein? Isso é legal ressaltar ali. Tem que ter, né, velho? Tem que ter uma câmera ali, velho. Pra entrar dentro do apartamento. Eu vou dar uma olhada e ver o que mais eu consigo descobrir. Ok. Eu meio que tenho que ficar aqui e cuidar da minha mãe. Ela está muito doente. É, eu notei isso. Bom, me avise se precisar de algo. Valeu, Sally. Ah, ok. Ok, ok. Vamos voltar pra sala disso. Na verdade, estou indo pela primeira vez pra sala de sala. Eu devia perguntar a Megan se ela sabe algo sobre esse demônio. Espero que elas... Que elas... Que ela saia hoje. Da Lisa... Eu não me lembro quem é Megan. Será que é a mãe dele? A Lisa está melhor? Hoje. Oi, Sal. Acho que... Hoje foi o pior dia. Assim que eu superar isso, eu estarei boa como uma chuva. O que é bom, já que tem muito trabalho a ser feito. Estão me encorçando pra voltar. Pega leve por enquanto. Descansa um pouco. Oh, não se preocupe comigo, Sal. Estive descansando bastante e o leve ter me ajudado muito. Vou ficar bem. Vamos explorar alguma coisa, velho. Tem uma caixa aqui, velho. Mas não tem como acessar, né? Será que se eu falar que posso te ajudar em algo? Não se preocupe, Sal. Certo. O filho dela está cuidando dela. Isso é muito legal da parte dele. E obrigação também, né? Podemos sair daqui, se quiser. Os avós... Ai, tem uma foto do Sal aqui. Agora já faz parte da família, praticamente. Hum. Bom, esse baú é igual da casa da árvore, né? Mas não tem nada dentro. Legal. Foi aqui onde eu vi o demônio pela primeira vez, né? Mas foi uma coisa tão rápida, cara. Que eu teria que ver o vídeo pra pausar e ver o que aconteceu, cara. Tem uma musiquinha ao fundo, diferente dessa música que tá tocando. Mas foi bem legal essa... Bom, agora o objetivo é sair daqui e procurar alguma coisa pra fazer. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui, pessoal. Já estamos aí com praticamente 20 minutos de gameplay. Tá muito legal já. O começo foi muito louco, cara. O começo da gameplay de hoje, episódio de hoje, tá muito legal. E a história tá desenrolando, cara. Tá ficando cada vez mais esquisita. Mas o negócio de parada com o demônio, cara. Eu não esperava que esse jogo era assim. Juro que eu não esperava. Mas tô gostando demais. E eu quero continuar. Bastam vocês apoiar aí a série que a gente continua. Bom, pessoal. Eu vou fechando o vídeo por aqui. Um forte abraço a cada um de vocês. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho